Foi devagarinho, um beijinho, meu coração revirou o céu Vem me dar calor, vem me dar amor, tô aqui esperando você chegar Quero ver você na sua dança, na tua dança Mexe, mexe, mexe mais, mexe, mexe amor, tô nessa cintura Mexe mais, mexe, mexe amor, tô nessa saudade, nessa cidade Outro seguro, ainda me lembro de você Mexe, mexe, mexe mais, mexe, mexe amor, tô nessa cintura Mexe mais, mexe, mexe amor, tô nessa saudade, nessa cidade Outro seguro, ainda me lembro de você Vem na pedra do mar 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 Chibaracu! Vem na pedra do mar Chibaracu! Obrigado! Obrigado a produção do embaixador!